Aumentam casas de jogos de azar na cidade de Maputo. O número de apostadores também tende a crescer. Vários são os motivos que levam as pessoas a apostarem nestes jogos. Bem, meu pai sempre jogou, fez muitos jogos, tanto toloto, tanto toloto, eles sempre têm jogado. Então, em casa, eles sempre têm nos dito para a gente jogar, eles na sala, nos reuniam para a gente jogar, tanto toloto, tanto toloto, então eu acabei me inspirando assim mesmo. E vou jogar, vou ver, assistir na televisão, ver outras pessoas a ganhar. Então, eu também tive aquela emoção de vou tentar a minha sorte. O primeiro aspecto é preciso perceber que o jogo é uma forma de diversão, é uma forma de entretenimento. Então, estas salas, o primeiro benefício é esse, que as pessoas são capazes de socializar-se nessas salas. Para o sociólogo Costa Ivo, a falta de emprego pode ser o principal fator que leva as pessoas a procurarem estas casas. Um dos fatores que pode influenciar para o surgimento das casas de jogos de azar está muito aliado à questão do desemprego. Devido a dificuldades para poupar algum dinheiro, os apostadores encontram nestes jogos uma fonte para realizarem seus sonhos. O plano que eu tenho, primeiro, quero ajudar minha sobrinha, que está doente, que quer ser operada. Então, se eu conseguir, a primeira coisa é ajudar minha sobrinha. Se eu ganhar um prêmio muito grande, eu iria concluir os meus estudos na faculdade e ajudar, enfim, família, irmãos, aqueles que puderam ajudar. Se ganhar um montante alto, conforme estou a... mas sempre é de ganhar, isso tenho certeza, né? É de comprar uma nova casa, comprar casa para os meus filhos e comprar o meio de transporte. Mas a sorte nem sempre está do lado dos apostadores. Eu estou a jogar desde a era colonial, lá para os anos 74, 73, por aí. Já ganhei muitas vezes, mas não prêmios altos, mas o suficiente para não me considerar a perder. São prêmios leves. Ainda não consegui ganhar muito dinheiro, um pouco, 2.150, mas não estou a desistir, estou a tentar a sorte. De acordo com a expensão geral dos jogos, só na cidade de Maputo, 250 pessoas apostam nos jogos de azar por dia.